Música Olá, eu sou o Rudi Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Imagine um lugar que você anda na rua e todos os cartazes e cardápios de restaurante estão em hebraico. Em Israel isso é fácil, mas você já imaginou ver essa cena na Bahia? Eu passei o último Shabbat e a festa de Purim no Beit Rabat de Morro de São Paulo. A ilha, que fica a 60 quilômetros de Salvador, é um tradicional destino de viajantes israelenses após o serviço militar obrigatório. Estes turistas, que são apelidados pelos locais de Sababas, organizaram um grande jantar de Shabbat com mais de 1.200 participantes. Voluntários e funcionários do Beit Rabat prepararam essa operação gigantesca para que todo judeu de Morro de São Paulo pudesse ter um jantar de Shabbat alegre, kasher e significativo. É impressionante ver o trabalho do Rabino Mendi Gerenstadt e manter um centro judaico e um restaurante kasher tão vibrantes neste local remoto. E ele contou da importância do trabalho para o Shalom Brasil. A importância aqui é enorme. A quantidade de pessoas que chegam aqui na sinagoga, esse último Shabbat mesmo a gente teve mil pessoas aqui no Shabbat. A gente começou um projeto agora, um projeto enorme de construir aqui um prédio grande, porque graças a Deus a sinagoga ficou muito pequena. Não tem muito espaço, a gente consegue botar na sinagoga em torno de 50 pessoas. Na refeição a gente consegue botar 300 por vez e é muito pouco. A gente consegue fazer chamatório de 600, 700 pessoas e a gente precisa de um prédio grande, fazendo o prédio Mikve, uma escolinha judaica para as crianças judias locais. Então a gente começou um projeto grande de um prédio para a sinagoga de Morro de São Paulo. Quem quiser participar e pode seguir a gente nas redes sociais, será bem-vindo aqui no Morro. Que a alegria de Purim possa nos levar energia para todo ano. Que a alegria de Purim possa nos levar energia para a gente.